Fala pessoal, fala é o Felipe do blog do SuperApple, que eu vou trazer de novidade para vocês. O seu iPhone, ele pode ser uma lupa. Isso é muito interessante, né? Quando a gente vai precisar aproximar em algo, a gente precisaria daquelas lupas antigas e é difícil achar, né? Então, vamos configurar essa função. Vocês vão clicar no botão ajustes, botão acessibilidade, ó, esse aqui. E vocês vão clicar em lupa, tá vendo aqui? Quando eu clicar em lupa, ele vai me falar, a lupa permite que você use a câmera do seu dispositivo para aumentar rapidamente o que está ao seu redor. O que acontece? No iPhone, no iPhone X para frente, o botão lateral, você está pressionando três vezes e você vai ativar a lupa. Eu vou pressionar aqui. Nos iPhones anteriores que tem o Touch ID, você consegue pressionando também três vezes, mas é no botão Touch ID, aquele botão de início, aquela bolinha, tá? Vou pressionar três vezes, ele já me abre aqui, ó, que legal. E se eu vir aqui e pegar, que é o tamanho da letra que eu tenho, né, e quiser aproximar, ó, que interessante, ó. Eu não vou perdendo detalhe. E o que que é mais interessante? Que a qualidade, ela fica fenomenal, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo, mas eu consigo pegar até um pelinho ali que tá, tá vendo? Pegar detalhes, ó. Isso é muito legal. E é isso aí. Gravem essa e guardem, porque essa é top. E aí E aí